Olá, voltamos com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O mercado financeiro reduziu mais uma vez as estimativas da inflação para este ano. E segundo o Banco Central, as previsões atingem a meta central de inflação. Vamos colocar os números aqui no telão, está aqui, na semana passada a previsão era que a inflação ficasse em 4,64%. Agora a previsão é que fique em 4,47%, ou seja, fica no centro da meta do governo, que é de 4,5%. E para o ano que vem, para 2018, a previsão é que a inflação permaneça no centro da meta do governo, que é de 4,5%. O mercado também fez uma previsão para o PIB deste ano, que vai ficar em 0,48% ao ano, e também para a taxa básica de juros, que é a Selic, que deve ficar em 9,5% ao ano. O Boletim Focus é uma pesquisa feita toda semana pelo Banco Central, com mais de 100 instituições financeiras. E olha, com os juros em queda e também com a inflação caindo, o consumo do brasileiro pode voltar a crescer. É o que apontam os especialistas ouvidos pela equipe da TVNBR. Acompanhe na reportagem. É o reajuste de preços que determina o ritmo da inflação. No Brasil, o índice oficial é o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Para chegar a esse indicador, o IBGE analisa nove tipos diferentes de despesas. Os alimentos têm um peso muito grande, essa é a primeira grande despesa de uma família, transporte, educação, o próprio custo com a manutenção da habitação, da moradia, enfim. Você tem aí um conjunto de despesas, de grupos de despesas, que na verdade compõem essa despesa maior da família. Em 2016, a despesa alimentação e bebidas registrou alta de 8,62%, abaixo dos 12% registrados em 2015, o que permitiu que a inflação fechasse o ano passado em 6,29%. Contribuíram para a queda os preços do tomate, da batata inglesa e da cebola. No supermercado dá para olhar que até o feijão deu uma diminuída. Desde 2015, quando a inflação chegou a 10,67%, o reajuste dos preços vem caindo no país. Agora em janeiro, o aumento registrado foi de 0,38% em relação a dezembro do ano passado. A menor variação para meses de janeiro, desde que o IBGE começou a fazer os levantamentos há 38 anos. Consumo menor, economia desaquecida e produtos mais baratos por conta do dólar valendo menos em relação ao real, são fatores apontados por este economista para a queda nos preços, além da agenda de reformas do governo. A agenda de reformas é importante no sentido de tornar a inflação baixa de forma sustentável, ao longo prazo. Elas vão contribuir de forma importante para manter a inflação baixa. Com a inflação perdendo o fôlego, os juros também começaram a cair. De novembro do ano passado a janeiro deste ano, o Banco Central reduziu a taxa em 1,25 ponto percentual. Atualmente a Selic está em 13% ao ano. Juros menores significam crédito mais barato e consumo maior, já que as prestações tendem a ficar menores. No fim deste mês, o Banco Central se reúne mais uma vez. Para a Associação Comercial de São Paulo, a tendência é de mais uma redução. Para determinados produtos de maior valor, a taxa de juros é muito importante. Então a expectativa de que os juros vão continuar caindo, acaba beneficiando o comércio desses bens. E a queda da inflação é importante para os setores como supermercados e bens de menor valor, porque significa menor pressão sobre a renda do consumidor. Então a expectativa do comércio é que a partir do segundo semestre já se possa começar a crescer muito lentamente as vendas. Está havendo uma série de mudanças importantes, uma inflexão positiva na economia brasileira e que acreditamos que nós devemos deixar isso consolidar-se para aí sim analisar o crescimento do PIB. PIB no final de 17 comparado com 16, teremos aí um crescimento de 2% durante o corredor. É muito importante isso porque elimina o efeito estatístico de estarmos saindo de uma base baixa. Portanto, o país sim já está em uma trajetória de crescimento e vai crescer bem esse ano. A segurança no Espírito Santo está voltando ao normal. A informação é do ministro da Defesa, Raul Jungmann, que falou com a imprensa neste domingo após reunião com o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu. Quem tem as informações para a gente ao vivo no Palácio do Planalto é a repórter Mara Knup. Oi, Mara. Oi, mais uma vez para você, Leandro, para você de casa também. É isso mesmo, Leandro. O presidente Michel Temer se reuniu ontem à tarde no Palácio do Jaburu com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, para avaliar o restabelecimento da segurança pública no Estado do Espírito Santo. Desde a semana passada, 3.100 militares federais reforçam aí a segurança no Estado porque policiais militares iniciaram uma greve. No fim de semana, o governo estadual anunciou que mais de mil policiais militares já voltaram ao trabalho depois de nove dias de paralisação. O ministro Raul Jungmann afirmou que a cidade começa a voltar ao normal. Vamos ouvir. Temos a obrigação, e estamos cumprindo, de recuperar a ordem e a segurança. Ela está voltando, a cidade volta ao normal, a cidade volta a viver o seu cotidiano. E para nós é isso que importa. As forças locais, elas tiveram um processo ilegal de paralisação. E nesse quadro, as forças armadas foram empregadas e estão obtendo como resultado aquilo com o que se tinham comprometido. A ordem e a segurança estão de volta. E ainda de acordo com o ministro, as tropas federais só vão deixar o Espírito Santo quando a situação estiver em plena normalidade. Ele também disse que a segurança nos estados é de responsabilidade dos governos locais, mas que o governo federal estará sempre pronto para atuar quando necessário. Vamos ver. Recuperamos a lei, a ordem pública e a segurança, anteriormente, por duas vezes no Rio Grande do Norte, por uma vez em Pernambuco, por uma outra vez no Maranhão, durante as eleições, e estamos fazendo o mesmo no caso do Espírito Santo. E reitero o nosso recado. Nós seremos inflexíveis e absolutamente determinados em não permitir que a desordem e a insegurança venha a imperar. Essa é uma ordem e uma determinação do presidente da República, a defesa e as forças armadas quando necessário. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, José Levi, que também esteve no sábado em Vitória, retorna também à capital do Espírito Santo nesta segunda-feira. Levi vai acompanhar os trabalhos da Força Nacional e o desenrolar da situação da segurança no Estado. Acompanham o ministro, o vice-procurador da República, José Bonifácio Borges, o chefe do Estado-Maior, Conjunto das Forças Armadas, Almirante de Esquadra, Ademir Santana, e o secretário nacional de Segurança Pública, Celso Perioli. Volto com você, Leandro. Toquei, Mara. Obrigado pelas suas informações. E olha, o horário de verão termina no próximo domingo, dia 19, quando os relógios devem ser atrasados em uma hora nas regiões sul-sudeste e centro-oeste do país. A medida está em vigor desde outubro. A mudança de horário é adotada no Brasil desde 1931, com a ideia de economizar energia no país. A meta é aproveitar a luminosidade natural do sol, que é a maior na época do verão, para gerar menos consumo de energia nos horários de pico. A previsão do governo é de que o horário de verão deste ano gere uma economia de mais de 147 milhões de reais. No ano passado, a adoção do horário gerou uma economia de 162 milhões de reais. Bom, e nós ficamos por aqui. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.